Fim de ano é tempo de reunir a família, os amigos, tempo de renovar os desejos, trazer mais alegria aos corações e pisar com o pé direito em novas histórias. Curtir a diversão e o brilho do sorriso das crianças, caminhar ao lado do amor e acreditar na esperança. Mostrar que a felicidade se faz nos bons momentos ao lado de quem amamos. Neste fim de ano, aproveite para presentear quem você ama. Vem pra nova! Vem pra nova!